Para iniciar a comparação, o Moto G9 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 17,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A71 é um aparelho 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G9 Power tem tela Max Vision de 6,8 polegadas HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A71, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 64, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A71 traz a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A71 também vem com Android 10, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o G9 Power tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A71 conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Power são o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A71 são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí